Olá pessoal, e bem-vindos a mais um vídeo de Beyblade, hoje estamos com mais um vídeo da série Sua Batalha Beyblade, com os bens Fang Leone e Flame Bixels. Então vamos começar. 3, 2, 1, na hora! Vídeos O primeiro ponto vai para a Flame Bigs, um Bey de equilíbrio. Agora trocamos os Beys. Eu careço a Flame Bigs. 3, 2, 1, né? O Famo Leone é um Bey de defesa. 3, 2, 1, né? O vencedor é Flamie Bixi. O vencedor é Flamie Bixi. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, mande seus comentários e para receber as atualizações do nosso canal, não deixe de se inscrever. Até a próxima.